Uma obra realizada por Renan Burke, ele traz como referência o vermelho e os cortes com tecidos de algodão cru natural. Pigmentação natural vindo através do pau-brasil, a técnica criada pelo estilista também traduz a luta e manifesto de todos os dias. Manifestar essa coleção, que traz naturalidade na tradução produzida pelos modelos e também pela produção de filmagem e beleza. Manifestar tem vários símbolos e deve ser respeitada por todos nós, porque sim, representa toda a minoria. Entre cortes e nós. Nós esses que representam pelo estilista Renan a libertação de todas as nossas dores. Manifestar traz também uma representatividade de todos nós em atos de rebeldia. Rebeldia é essa saudável mediante a todos os nossos problemas, mediante ao nosso Brasil. E aí E aí Tchau, tchau 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 Pessoal, quando a gente vai fazer vídeo, olha isso gente, a equipe Uhul Fechando o chave de ouro Arrasa o brasil Arrasa, curte e paga E você ganha uma fita Tchau Tia do encarno Tchau.